Pois é, galera, saiu um novo kit que pode destruir o reinado dos Combo Xeon, Combo Ryzen, um kit dessa vez da própria Intel, mas que tem um preço baixo e um desempenho alto. E é isso o custo-benefício que a gente procura. São produtos que tenham sim uma performance alta, desempenho top em jogos e tem um preço pagável. Eu não estou dizendo que é barato, coisa de R$ 200, não, eu sei que é um pouco caro. E principalmente uma parada barata, desempenho alto barato, e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Hoje a gente vai conferir esse Core 3 que pode destruir o reinado do Xeon e do Ryzen. Mas antes, fica aí agora com a GVGMOL. Opa, quero ativar esse Windows aqui, vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGMOL? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGMOL. Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55,00, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Galera, vamos bater um papo aqui sobre um Combo i3 que saiu aqui na AliExpress, na loja Maxan. Inclusive, a própria Maxan é uma marca, marca de placas de vídeo, de SSD, de memória, de placa-mãe. No caso, a gente tem uma placa-mãe H610 nesse anúncio aqui, da própria Maxan. Essa placa-mãe é deles aqui. É essa placa-mãe aqui. Pra quem não conhece a marca Maxan, ela já é uma marca antiga. Quando eu comecei no AliExpress, eu via produtos deles. Eu comprei uma placa, acho que era uma GT 610, GT 630 deles, tá? Antigão, antigona. Quando eu comecei mais a comprar no AliExpress, eu comprei produto deles. E ela é uma marca bem conhecida na China, tá? Não é essas marcas Xing Ling... Não, mas peraí. Produto da China, né? Xing Ling? Mas como assim? E aqui a gente tem, galera, o Core i3-1200F. Novo, né? Ele foi recentemente lançado. Inclusive, a gente tem até um vídeo, né? Sobre esse Core i3, porque ele tem um baita de um desempenho em jogos, ó. Novo Intel Core i3 é bruto. Tô até triste com o meu ride. Vocês podem ver esse vídeo aqui pra eu poder ver mais informações sobre esse processador. Ó, pra vocês terem uma ideia, galera, só o processador tá custando aqui mil reais na Magalu, tá? Na Kabum ele tá uns 800 e pouco, tá? Se a gente colocar aqui 12100F. Ó, o preço dele, 870 reais o menor preço que eu encontrei aqui. E uma placa-mãe, galera, compatível a ele, hoje no Brasil tá caro, tá? Tá 850 conto, véi. Só a placa-mãe. Aí você dá um zoom, tá ligado, Paulo? Então se a gente botar aqui, ó, 870 conto do processador, mais 850 da placa-mãe, a gente teria 1720 reais do combo aqui no Brasil. Isso é o preço à vista, né? E aqui, velho, a gente paga 1240, tá? 1240. E a gente tem até uns cuponzinhos aqui, ó. Por exemplo, se a gente comprar 1079, né? Que no caso a gente já tá passando disso, a gente tem um desconto de 27 reais. Então no caso, esse combo aqui sai 1241 menos 27. Um total aí de 1214 reais. E essa é a diferença de preço entre o produto aqui no Brasil, 1720, 1214 aqui na China. Então a gente tem uma diferença aí de 506 reais. Só que a diferença seria preço à vista, né? Aqui no AliExpress a gente consegue pegar isso aqui e parcelar em 6 vezes sem juros. E na verdade consegue parcelar em 12 com juros, velho, de menos de 30 reais. Então vale muito a pena comprar na China. Porque se a gente for ver, velho, ó, só a placa-mãe sai mil reais aqui a prazo. E o processador deve sair mais ou menos mil. Então é uma diferença aí de mais ou menos 800 reais. Que é muito grande. E galera, o i3-1200F, ele é um produto muito refinado, velho. Pra gente que quer jogar, ele tem um desempenho muito bom. Como vocês podem ver agora na tela, ó, ele contra o Ryzen 3600, ele ganha do Ryzen 3600, tá? Ele entrega mais FPS em jogos. Aqui, por exemplo, tá rodando o Call of Duty Warzone pra vocês. E ele ganha do 3600. Mas o 3600, ele custa mil reais usado no AliExpress. Mil contra é só o 3600. Tô mostrando um processador novo, já com a placa-mãe, saindo aí, velho, por mil e duzentos reais. E o bacana, velho, é que em todas situações, agora no Horizon Zero New Dawn, acho que é esse jogo, ó, ele faz 162, o 3600, enquanto que o i3 faz 177 frames. Então, o i3 em jogos, ele pode chegar a ser 15 a 20% maior em desempenho do que um Ryzen 3600. E sendo que a gente tá pagando mil e duzentos reais no processador e na placa-mãe. Aqui, galera, a gente tem outros combos aqui com esse Core i3 na loja da Maxan. E olha só o preço. Como vocês podem ver, mil e duzentos e quarenta com o H610, que é a placa-mãe mais básica. Com a B660, que é uma placa-mãe que já tem dissipador no VRM, sai mil e trezentos e vinte e quatro. Eu, pra ser sincero, pegaria esse. Com memória RAM, ele sai mil e quinhentos e oitenta com a H610, mil e seiscentos e oitenta e oito com a B660. Isso com 16 gigas de memória. Então, velho, tá valendo muito, mas muito a pena, cara. Então, galera, por isso que eu tô falando que isso aí tem um desempenho muito bom pra ganhar de combo Ryzen, barateza, e até de combo Xeon. Se a gente for ver um combo Xeon com o Xeon 2666, que é aquele Xeon V3. Olha, galera, um combo Xeon com o 2666 V3, com a placa-mãe bacana, 32 de RAM, tá saindo mil e quatrocentos e cinquenta e nove. Só que o i3, ele vai entregar mais performance que ele e vai sair mil e quinhentos e oitenta, velho. Isso coloca na memória, né? Então, vocês podem ver que a gente tem um produto bem interessante agora da Intel. E lembrando que são produtos novos, tá? Novos. Não é produto tipo o Xing Ling que vai, o chinês pega uma placa-mãe antiga, refaz, tal, não sei o quê, e pega o procedor usado. Como é no Xeon. Não tô falando mal do Xeon, mas eu tô falando que isso aqui, hoje, é mais interessante. Principalmente pra quem vai realmente jogar. Então, galera, eu tô impressionado com o que esse Core i3 pode entregar de performance pra gente. Ele é um processador muito bom e esse combo na China tá valendo muito a pena. E como eu digo que o negócio é bom, eu não só digo, eu também quero testar pra mostrar pra vocês, tá? Eu comprei aqui, ó, o combo com o i3 e a B660, saiu R$1.297 com aqueles cuponzinhos de desconto que tem na própria loja. Então, comprei agora há pouco, vai chegar aí pra gente, a gente vai testar isso aqui. Velho, eu acho que é uma opção muito boa porque tá ganhando de Ryzen, tá ganhando de Xeon e tá num preço bom. E é isso, pessoal. Eu vou deixar os links na descrição pra quem quiser dar uma verificada, tá? E quem quiser comprar, eu comprei. A gente vai testar aqui no canal, esperar chegar. E é isso, galera. Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.